Se ele quiser, às vezes o cara tá no meio ali, lutando direto, você vai ficando meio sacudo, né? Então faz um tempo já e tá sendo super legal essa viagem, a gente ficar junto, conversar. Vale a diferença mesmo, vale a diferença. Até uma coisa que eu fiz com ele há um tempo atrás, que aconselho pra todo pai é viajar sozinho só com o filho. Ou só com a filha, só os dois. E a mãe também, a mãe viajar só os dois, porque aí é diferente, né? Como você viaja junto com a esposa, você já dá atenção pra esposa, mas quando você tá só com o filho... Que nem eu fiz com a Júlia lá, né? Isso. É muito legal, né? Ela ficou assim impressionante. Vocês foram em tantos pontos turísticos lá que eu achei que foi uma semana, foi só um dia. Foi só um dia, foi só um dia. Que viagem, hein? É, viagemzinha boa ali, foi muito legal, né? 5 mil euros eu gastei. Já começa a reclamar já. Foi bom, pero, tem o pero, né? Pero. Pero. Tem o Mavi Vettori, tem o... Quem mais? Dos Anjos, tem o Poatan, a gente tá com um time bem... O Marreta, temos com um time bem forte ali, com a Única ali. E cada um vai ter seu... Seu figurinha. Seu figurinha, vamos dizer assim, figurinha, que é uma arte, né? E aí a pessoa pode ter só um, que é o que vale mais, aquele exclusivo, pode ter 100 daqueles ali, a mesma foto, a mesma figurinha, 100 daquele ali. Daí vai valer um pouquinho menos, mas sempre vai valorizar mais. E o diferencial da Ony, que é que cada vez que o cara tem uma boa performance, tu vai ter o teu futuramente também, quando for assim, quando começar a pegar os eventos bons, você vai ter o teu também, tu vai fechar com alguma marca também, tomara que seja com a Ony, que depende da performance. Agora, por exemplo, do Poatan, foi campeão, então o dele deu aquela explodida, porque depende da performance dele, na Ony, que ela valoriza mais ainda. A exposição que ele tá tendo, né? Isso, valoriza mais ainda, então depois de desvalorizar, não desce mais, ele não desvaloriza, entendeu? Isso que é legal. Então, se eu tenho o meu, eu comprei lá o do Poatan e tu quer comprar de mim, eu vou te vender. Então, depois que tu comprou aquela quantidade, não vai baixar mais, só vai aumentar. E a do Globo lançou agora? A do Globo lançou agora, né, Ricardo? O Ricardo tá passando a informação que o Globo acabou de lançar o dele, né? Acabou de lutar também no Rio de Janeiro, foi um lutão, né? Guerreiro demais. Não, ele é um... Tem que respeitar o cara, né, velho? Não, o cara é fantástico. Chegou a ver as lutas, Vandy? Não, esse evento eu não assisti que eu tava trabalhando. Tava com o Thor, né? Em São Paulo, que a gente foi no campeonato dele do jiu-jitsu, mas eu vi os highlights depois, né? Sim. E ele é um guerreiro, né? Eu acho que ele poderia até lutar mais um pouco, né? Porque o cara sair do main event pra aposentadoria, né? Se ele quiser, né? Às vezes o cara tá no meio ali, lutando direto, você vai ficando meio sacudo, né? Mas se tira umas férias lá descansadas, geralmente o cara vai querer algo a mais e eu acho que a gente pode ainda ver o Globo lutando novamente. Eu tô nessa transição, assim, Vandy, porque eu parei durante dois anos, eu tava cansado. Que nem eu falei com o Shogun outro dia, eu tava no evento, né? Fui convidado pelo UFC e aí quando eu vi eu falei, o Shogun lutou, daí eu continuei vendo as lutas e depois eu fui lá ver o Shogun, né? Eu vou lá ver o Shogun, né? Foi como é que ele tá. E a primeira coisa que ele me falou, assim, foi impressionante. Ele vai até aqui com a gente também. Eu falei, cheguei no vestiário, assim, eu falei, e aí, Shogun? Ele falou assim, Verdun. Ele não falou, e aí, né? Eu tô cansado, Verdun. Não dá luta. Ele não falou assim, mas eu entendi. Eu tô cansado de tudo. De todo o processo. Imagina o Shogun, é um cara que... Ele tá faz anos, né? Tá tempo, né? Ele começou com quanto? 16, 17 anos. Ele começou a... É, ele começou bem novinho. Entrou no Pride e foi, pô, 17 anos. No UFC também, cara... Tu chegou a assistir, de fanzão, assim, de assistir as lutas do... Já, já, já. Não só do teu pai, mas do assim, da galera no Pride. Uma galera, uma galera, nossa. Especialmente o Shogun, né? Nossa, cada luta dele, meu Deus do céu. Especialmente os chutão na cara, pisão, ele tacando o corpo. Nossa, cara, é gente finíssima também. Não chegou a treinar com ele, não. Nunca treinei com ele, mas sempre via ele, né? Em volta de vocês. Via ele treinando com vocês algumas vezes. E, cara, o cara muito focado. Muito focado. Sério quando, né? Muito sério. E muito talento, né? É, muito talento. Eu acho que o Shogun, assim, o talento dele é incontestável, né? Porque quando ele chegou no Pride, assim, ele já chegou atropelando um atrás do outro, assim. Mas de uma maneira, assim, que vendo ele fazer, parecia muito fácil, né? Aí, depois, ele foi pro UFC e continuou com essa mesma consistência. Então, você vê ele lutando da mesma maneira nos últimos 16 anos. Três, quatro vezes por ano, né? Ele luta e se recupera, treina de novo, luta de novo. Então, ele tem uma consistência de luta, né? Ele fez uma carreira muito... Sólida. Muito sólida, né? Diferente de outros atletas, que são tão bons quanto, mas pararam, né? Não sei por que alguns atletas, que eram muito bons antigamente, os caras pararam. Simplesmente os caras... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tchau.